Hoje nós vamos discutir uma grandeza fundamental na física. Essa grandeza é o que nós chamamos de espaço. No nosso exemplo hipotético nós temos o espaço, que seria o nosso sistema. Por exemplo, esse aqui é o nosso sistema de estudo. Mas o sistema de estudo poderia se estender para uma coisa maior. Por exemplo, a distância da casa que vocês moram até o colégio. Esse seria um outro sistema. Outro sistema de estudo mais abrangente seria a distância do centro da cidade, no marco zero, no exemplo Mossoró, até Natal. Então o nosso espaço seria o marco zero de Mossoró até Natal. Pode ser a polegada, pode ser o palmo, pode ser o pé, o metro, o quilômetro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro. Então todos esses sistemas, nós estamos falando de unidade de medida, que pode ser todos eles régua de aço de 20 centímetros. E vamos também traçar uma coordenada, que nós chamamos de abcissa, que seria em relação à origem, essa linha reta que nós chamamos de abcissa. Então nosso sistema de estudo é de zero a 20. Por exemplo, se eu tiver um trecho para percorrer de 20 centímetros, ou pode ser multiplicado por 10 de 20 quilômetros, S seria igual ao espaço todo, que é 20, menos o espaço inicial, que nós começamos no zero S zero. Então nosso primeiro delta S, nosso exemplo de estudo, será 20 menos zero. Então delta S é igual a 20, porque 20 menos zero é 20. Nesse caso é centímetro. Então quanto que falta para chegar até o final? Ou seja, nós chamamos qual é o meu delta ou delta S. Então fica assim, delta S é igual a S menos S zero. Delta S é igual a S menos S zero. Aqui nós chamamos de exemplo 1, vou chamar de exemplo 2. Então no nosso caso aqui, nós viemos andando e paramos no 7, ou a variação de espaço. Então fica assim, delta S, repeto delta S. Qual é o espaço todo? A quantidade que você já caminhou, do zero até o 7, é 7. Então nosso delta S vai ser 20 menos 7. O nosso delta S é igual a 13 centímetros. Nosso segundo modelo, se você fizer a conta, você observa que vai dar exatamente... Voltando para o nosso terceiro exemplo, para que não tenham dúvida sobre a unidade delta S, que seria a variação de espaço, delta S é igual a S menos S zero. Vamos supor que você partir do zero e foi até o 13. Então quanto que vale esse delta? Ou seja, qual é o meu delta S ou quanto falta para chegar do 13 até o 20? Então mesmo raciocínio, delta S é igual o espaço total, 20, menos o espaço que nós vamos caminhar, que vai ser 13. Está aqui, 13. 20 menos 13. Então nosso delta S, 20 menos 13, 7 centímetros. Então, turma, em alguns livros, ele traz para nós delta S, que seria o quê? Espaço total menos espaço inicial, como nós fizemos três exemplos. Mas também pode ser delta X também, que seria o quê? O X seria 20 menos zero, no primeiro caso, que seria 20. Ou 20 menos 7, no segundo caso, que deu 13. Ou 20 menos 13, que deu um total de 7. Então, vai dar ideia linear, são distâncias linear de espaço. Ou distância linear de X. Ou pode ser representado pela letra D. Então, sempre que nós falarmos variação de espaço, nós estamos falando em relação ao delta S. No livro de vocês, vocês têm ali que a rapidez é a distância dividida pelo tempo. Essa distância pode ser uma distância de 400 quilômetros, por exemplo, daqui a Recife, dividido pelo tempo, 5 horas, dividido por 5, dá um total de 80 quilômetros por hora. Então, quando nós falamos da palavra delta S, o livro de vocês também traz isso aqui. O que é o delta S? Olha lá o que o professor tem falado para vocês. Delta S, nesse caso aqui, no exemplo, nós temos um espaço todo, que nós chamamos de S2. Está aqui o S2. E o tanto que você já andou, que vai ser o S1. Mas, se vocês observarem, se o referencial for zero, o delta S será o quê? Espaço final. Aí, vocês podem apelidar esse primeiro espaço que você percorreu, como o S, como o S0, geralmente, os livros, outros livros por aí, chamam esse S2 de S, o S1 de zero, que se remete à mesma ideia que nós temos aqui no nosso modelo hipotético aqui, que nós fizemos três repetições para que vocês não tenham dúvida. Repetindo pela última vez, que nós vamos para a unidade de tempo, o espaço inicial, nesse caso, é zero, até o final. Espaço final menos espaço inicial, ou seja, S menos S é zero. No segundo modelo, o nosso S0, nosso espaço inicial S0, não é mais zero, e sim 7. Então, é 20 menos 7. Seria o total menos o 7 que você andou. No terceiro exemplo, o nosso S0 passa a ser quanto? Passa a ser 13. Então, o 13 está aqui. Será o espaço total. Ou seja, o total é 20 e o que você andou é 13. 20 menos 13 é igual a 7. Aqui, nós trabalhamos com a variação de espaço, de distância. Lembrando ainda que espaço, o Δx, ou em português, a distância, de onde você está, ou até o ponto final. Ok? A seguir, nós vamos fazer o mesmo raciocínio para a unidade de tempo. De acordo com a analogia do espaço, nós vamos fazermos a mesma analogia para tempo. observa a régua. Ela tem um total de 15 centímetros e vai até 16 centímetros. Vamos supor que um carro, um móvel, no meu caso vai ser meu dedo, você observa que nessa direção está o tempo. Se eu variar o tempo e eu estiver com movimento, vou ter que variar as duas coisas, o tempo e o espaço. Então, nós temos a variação do tempo. Nesse momento, no início, tanto o espaço como o tempo é... O que é Δt? O Δt seria o tempo total menos o tempo zero, que seria o tempo inicial. Então, pelo mesmo motivo, se eu estou no tempo zero, Δt, o tempo tudo é zero. Aí, vocês acionam o relógio e você observa que o segundo vai passando. 12, vou começar no 12. 13, 14, 15, 16. 3 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Por exemplo, supondo que você percorrer, pode andar 7 centímetros. Então, variou o segundo e variou o espaço, o tempo. Então, espaço, ou seja, espaço por tempo. Então, supondo que você quer saber a contagem a partir do 4, se você andou 7. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as projeções em segundo. E a outra reta do espaço, o espaço foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando até chegar a quanto? 7. Secção, que seria a função, espaço, que é 7, por tempo, que é 3. Então, esse é o ponto. Agora, supondo que você continue andando até o 13. Supondo que você chegou no 13 e o tempo passou, chegou até aqui, nesse ponto onde eu estou com o dedo. aqui, então, se ia ser 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos fazer a reta paralela do recho do tempo, até chegar no 13. Chegamos no 13, nós vamos fazer a paralela em relação ao tempo do espaço. Então, praticamente, a gente cruzou nesse ponto aqui. É o ponto de cruzamento, que seria, nesse ponto, está representado a coordenada do espaço e a coordenada do tempo. Nesse ponto aqui, também está representada a coordenada do espaço e da coordenada do tempo. Vamos perceber que, nesse sistema que nós temos aqui, essa variação do espaço por tempo é o que nós chamamos de velocidade, que seria a variação do espaço por tempo. Então, esse, praticamente, se vocês observarem, é uma relação linear, o Δt e o t e o t₀. Vamos lá? Pela nossa regra, Δt é igual o tempo total, que seria, nesse caso, eu quero estudar o nosso sistema até o 9, que é a linha reta que liga os dois pontos. Mas, se a gente não quisesse parar no 9, nós poderíamos ir até o 9, 10, 11, 12, até o 12. Está bem? Então, o que nós vamos fazer? Se eu quiser saber a variação do espaço, do tempo, você estava no 3, e foi por 9, quem é o Δt? Nesse trecho daqui até aqui, é o que nós chamamos de Δt, que seria a variação do espaço 3 até o espaço 9. Então, seria o quê? Espaço... Então, nesse caso, nós vamos começar a nossa contagem no 3. Então, fica assim, Δt, exemplo 1, vai ser o tempo total, que é 9, menos o tempo onde você iniciou a contagem, que é 3. Então, Δt é igual a 9 menos 3. Sempre quem? O espaço todo, de 0 até 9. Então, o nosso tempo inicial, o t, menos t, 0. Então, Δt é igual ao tempo total, 9. E se você partiu do 5 agora, quanto que vale o t0? O t0 vale 5, nesse caso, porque o ponto está no ponto 5. Então, nosso Δt é igual a 4 segundo. Então, se você contar 5, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4. Então, falta 4 segundos. Agora, supondo que você está quase chegando no final do seu sistema de estudo, você parou no 8. Do 8, quanto falta para 9? Não é 1? Então, matematicamente, o Δt menos o t0, onde você começou a contagem. Então, o nosso Δt seria o tempo total, 9, menos o tempo inicial, que você começou a contagem, que vai ser 8. Então, o nosso Δt seria igual a quanto? 9 menos 8, 1. Você já tinha feito no raciocínio de vocês. E tem que ser igual uma grandeza que nós chamamos de tempo. São as duas únicas grandezas que nós usamos no nosso sistema. seria o quê? Espaço e tempo. Então, espaço e tempo. Qual é a inclinação dessa reta? Como é que nós chamamos? Que letra que nós damos para isso? Nós damos o nome de velocidade. Então, se você partir do zero e for até 9, o tempo, então, o tempo é 9. Geralmente, em física, não precisa colocar o ponto. Se tiver Vt, já dá a ideia de velocidade vezes o tempo. Mas, existe livro que coloca um pontinho, velocidade vezes o tempo. Existe outro livro que coloca o sinal de X, velocidade vezes o tempo. Não importa a unidade que você vai usar. Agora, qual foi o espaço que você percorreu de zero até 20? Quanto que vale o S? Não é 20? Então, nesse caso, você coloca 20 e você vai dizer qual é a velocidade. Então, nesse caso aqui, bem apertadinho aqui, vocês observam que a velocidade está multiplicando o tempo de 9 segundos. O espaço é em centímetros. Não é isso? Velocidade é o tempo. Nós estipulando o nosso sistema de estudo seria o segundo. No caso, 9 segundos. E o espaço do zero até 20 é 20. Então, o que nós podemos dizer fica para a próxima aula. Nós voltaremos nesse assunto.